Olá, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, iniciando mais uma live especial aí da nossa série aqui no canal do YouTube, série Grandes Traders, né, traders fora de série, tenho certeza aí que o pessoal vai gostar muito do nosso convidado, convidado aí pra lá de especial, trazendo um conhecimento que, poxa, eu não tenho, conhecimento que eu não domino, então pode ter certeza que você e eu vou aprender muito aí com o Maurício Belinello. Já já eu chamo ele, antes disso, pessoal, vamos esperar a galera chegar aí, a gente já mandou e-mail, né, já avisou o pessoal ali nos grupos, deixa eu dar uma chamadinha, estamos começando agora, estamos iniciando nesse momento, né, a gente postou ali pro pessoal, quem tá acompanhando ao vivo, não esquece de dar like aí no vídeo, tá, inscrevam-se no canal do YouTube e aos pouquinhos aí o pessoal vai chegando pra nossa conversa, pra gente poder conversar sobre commodities, ciclos e muito mais, então vamos ver quem é que tá chegando aí, áudio e vídeo tá tudo certo, né, pessoal, a princípio sim, senão já teriam me xingado aqui, né, ó, o Gabriel Giacomini já tá na área, o Carlos Freitas também, Rafael Varela, o Sandro, o Eduardo, o Roque, tá aí, boa, galera chegando aí aos pouquinhos, então vamos lá, deixa eu colocar aqui, estamos iniciando nesse momento a live, avisando todo mundo aqui, e aí a gente já começa, beleza, aos pouquinhos aí o pessoal vai chegando, boa, ali ó, a galera chegando, boa noite, tamo junto, isso aí, maravilha. Então, vamos chamar aí o nosso convidado especial, fala Maurício, tudo bem? Fala Vlad, boa noite, boa noite a todos aí da audiência de você, é um prazer tá aqui, viu, bicho? Pô, que bacana, cara, muito feliz aqui de te receber, sempre que eu abro caixinhas ali colocando, pô, sugestões pra fazer uma live, teu nome sempre foi um dos mais pedidos, e aí, pô, pô, vou ter que chamar Maurício, tem que chamar Maurício, e vai deixando, vai deixando, quando vê, inclusive já dando um spoiler pro pessoal, a gente chegou a marcar essa live, pessoal, semana passada, e tanto eu quanto ele esquecemos, cara, putz, ficou ali, era uma live que, pô, parecia que não era pra acontecer, mas cá estamos, então vai ser uma baita live por causa disso. Isso aí, muito bom estar aqui, bom mesmo, que bom. Maravilha. E cara, uma coisa que a gente tava falando ali também, óbvio, antes de começar, é, cara, eu tenho a impressão que eu te conheço de outra, de muito tempo, cara. Também não sei, mas é verdade. É ou não é? É verdade. Então, vamos aproveitar e contar pro pessoal aí quem é o Maurício Pellinello, se puder contar um pouquinho da tua história, quando é que você começou, quando é que a tua vida aí se entrelaçou com o mercado. Bom, eu, primeiro, obrigado de novo, Vlad, pelo convite, pra mim, é um uma satisfação estar aqui, gosto muito do seu conteúdo mesmo, tenho amigos que eu acompanho, tenho alunos, a gente tem alunos em comum, que me deixa muito feliz de estar aqui também. Isso é legal, cara. Eu tô nessa brincadeira faz, literalmente, 20 anos, eu comecei nos meios de 2002, no finzinho da crise do estouro da bolha.com, através de um professor meu, Cícero, na época, que ela tava na faculdade, ele operava, começou a falar de mercado, eu já gostava da ideia, ela não sabia o que era, comecei a aprender devagarinho, mas aprendendo o básico do básico, comprando qualquer porcaria. A primeira empresa que eu comprei foi na época, é verdade, né? Ficar inventando moda, o cara começou já na jornada do herói, não, rapaz, não tem nada de herói nisso, não. Na época eu comprei Globo... Era Globo Park. A Plim, chamada Plim 3. Lembra da Plim 3? Claro. A Plim 3, compramos lá, virou Globo Cabo, depois acabou indo embora, qualquer coisa. E aí, fazendo uma história longa, uma história curta, em 2002, trabalhava, fazendo faculdade, fui trabalhando na Natura, na época, lá depois também, sou da área de meio ambiente, formado, nunca exerci, mas trabalhei na área. Olha só, cara. É, tem de tudo. E aí, em 2008, peguei o superciclo inteiro subindo, achava que eu era um gênio, assim como todos que começaram naquela época, e aí em 2008, larguei e falei, não, que é isso, sou muito bom, vou morar, até fui ver de trade, lá em Salvador, o amigo meu morava lá, fui morar em Salvador, virar day trader na época, pela Banif. Olha, na época? Na época, porque, e na época eu só podia operar comprado, né? E só em ações e opções. E aí, eu chego em Salvador em maio de 2008, em julho de 2008, o mercado faz o que ele sucumbi. O mercado vira ao contrário. É. E aí, eu fui esfregando, como eu gosto de lembrar, como eu gosto de refrisar, o mercado, como ele costuma fazer, pegou minha cara e esfregou no asfalto, na ida e na volta, eu perdi 80 e tantos por cento do meu dinheiro. Naquele momento, eu estava com 29, quase 30 anos já. Perdi praticamente tudo que eu tinha, bicho, naquele momento. Eu estou até mostrando para o pessoal aqui o gráfico de Bovespa, ó. Então, aqui foi o grande ciclo, pessoal, lá de 2002, né? O Ibovespa se valorizou 800%, né? Agora, com essa alta que a gente teve ali de 2016 para cá, sei lá, acho que deve ter dado uns 200%. Mais ou menos. Aqui, poxa, deu 800%, nada mais, nada menos, né? Então, você imagina, pessoal, naquela época, como é que era a euforia, né? E aqui, cara, não sei se você lembra, óbvio que você deve lembrar, né? Foi nesse, teve duas, dois eventos bem interessantes aqui, né? Um deles foi nesse, foi no final, aqui, foi nesse rompimento aqui. Sim. Foi o dia que o Brasil ganhou o Investment Grade, o primeiro deles. Eu não lembro se era da Moody's ou se era da outra lá. Não lembro a hora. Eu acho que foi da Standard & Poor's, eu estou tentando lembrar, mas eu não lembro. Eu sei que teve a Moody's e a Standard & Poor's, eu não sei qual foi a primeira. E aí, cara, foi uma euforia que agora os fundos alemães poderão investir no Brasil e mercado rompendo o topo histórico, aquela euforia doida. E nesse dia aqui, olha só, no dia 20, sério mesmo, foi nesse dia, a hora, segundo minuto, o Brasil recebeu o segundo Investment Grade. Bom, agora, meu Deus do céu, vai subir para sempre. Cara, deu três dias, o mercado pivotou para baixo e foi o dia da máxima. Foi o topo histórico do Brasil, foi o dia da segunda Investment Grade. Bom lembrar também que pouco antes disso foi o pré-sal da Petrobras, né? Ah, eu acho, se eu não me engano, foi em setembro, né? Foi, foi logo, foi tudo ali, foi tudo junto. Era o auge da euforia, que já era uma euforia longa, que vinha de 2002, né? Que literalmente, como eu gosto de lembrar, formou muitos gênios com J, e eu me incluo nessa, né? Porque nessa época, qualquer esdrúxula tese que você tivesse, que te levasse a comprar um papel, seja ele qual for, né? Subia, tudo subia. Então você era um gênio, né? Formava gênios, e me formou nessa época, né? Exato, cara. Eu achava que eu era muito bom, coitado de mim. Pois é. Cara, eu comecei em 2006, e assim, na sorte total, não sabia nada de nada, e já saí fazendo termo pra te ter ideia. Nossa! Assim, eu não sabia nada, zero, né? E obviamente que durou um ano a minha sorte aqui, e aí foi em agosto de 2007 que deu uma zica braba ali, né? Foi, foi logo no começo do ano. Mas pra dar um contexto pro pessoal, olha quanto que o mercado caiu, pessoal. O mercado saiu da máxima lá, que era setenta e poucos mil pontos, veio pra vinte e nove, trinta mil pontos, né? Foi terrível. Ou seja, foi uma queda assim que tava muito fora do que tinha acontecido aqui, né? Isso. De 2002, né? Isso é muito interessante. Mas e aí, cara? E aí eu volto pra casa da minha mãe em outubro. Não, a parte melhor não é essa não, Vlad. A parte melhor é que eu aperto o botão vermelho, por assim dizer, né? Depois de desmaiar num trade errado, literalmente desmaiei, acordei no chão. Caralho! É. Em outubro de 2000 e... Final de setembro, início de outubro, não lembro exatamente o dia de 2008. E aí eu falo, não, chega, né? No mês seguinte o mercado faz fundo. É, mas é assim, né, cara? É, a vida é assim. Quem não sabe, amigo, vocês estão tudo vendo esse mercado que não para de subir há dez anos, vocês não têm ideia do que é um bear market de verdade, né? O pessoal fala do Covid, não, Covid foi um bear market, Covid foi uma brincadeira, bicho. É, foi um biliscão, cara. Foi um biliscão, assim, aquele biliscão meio ardido e passou, né? A gente não sabe, quem realmente começou depois de 2009 não faz ideia do que é um bear market, de verdade. Não, exatamente. Eu peguei o final de 2002, que foi um grande bear market, o de 2008, 2015, no Brasil foi um bear market, porque nos Estados Unidos não aconteceu, né? E o Covid foi um soluço. Se você dormisse 20 dias, nem teria visto o mercado cair tanto. E aí, eu volto para a casa da minha mãe, eu tinha duas escolhas. Eu voltava a trabalhar, eu tinha um estacionamento no Lava Rápido com meu pai na época, em São Bernardo, ou voltava lá com meu pai, ou eu aprendia essa bodega. E, bicho, só que naquela época, você bem sabe, não tinha curso, não tinha livro, não tinha nada, velho. Tinha o cara na qual e na coragem tentando ver o que virava e foi o caso. Eu começava, tipo, quatro e meia da manhã, quando abri o mercado europeu, né? E ia até dez horas da noite, todo dia, bicho. Isso, sem exceção, velho. Tentando achar alguma coisa, algum padrão, algum comportamento, alguma coisa. É, aquela fase, né, de que, pô, tem que ter alguma coisa que, né, funciona sempre a toda hora. Que faz sentido, pelo amor de Deus. E aí, curiosamente, em 2009, voltei para a minha casa da minha mãe em outubro de 2009, mais ou menos. Mais ou menos em março, naquela época, comentei com ele que eu estava num grupo do Orkut na época lá. Conheci um cara, o André, o Dé, lá de Juiz de Fora. Ô, Maurício, vamos operar petróleo? Eu falei, eu já perdi dinheiro em ações, em opções, mini índice, mini dólar. Bora perder dinheiro no petróleo também agora, né? Aí fui para uma corretora nos Estados Unidos, lá na época, uma pequenininha. Cara, curiosamente falando, ali eu dei, eu não sei se eu dei sorte, eu dei sorte. Não posso dizer que não foi sorte, foi sorte. Eu comecei a operar um ativo, o petróleo, e eu virei day trader de petróleo. Eu fiquei day trader de petróleo de 2009 até 2013, para você ter uma ideia. Caramba! Foi, só petróleo, mais nada. No início está mudando um pouco, mas no final eu fiquei e me especializei. E por quê? Por uma sorte do destino, eu digo sorte porque isso não foi planejado. As commodities, o petróleo especificamente falando, se mostrou ali para mim, algo que as commodities depois me mostraram, e por isso que eu acabei me tornando um operador, operava muito o commodity, que diz respeito a dinâmicas cíclicas. Diferente do mercado de ações, que literalmente pode subir 10 anos, como foi o caso, commodities não fazem isso. Commodities tem dinâmicas cíclicas de comportamento, sazonalidade, essas coisas. E aí, a partir daquele momento, eu literalmente digo que minha vida mudou para valer. porque eu fui de um menino que tinha quase quebrado. Para você ter uma ideia, eu só volto para o 0x0 do que eu entrei em 2008 lá em Salvador, mais ou menos no final de 2012. Caramba! 8, 12. Né? Quatro anos depois. Ralando, minha mãe comprando minhas cuecas, literalmente. Olha só. E aí, o detalhe mais importante é que isso acabou me trazendo para um outro nível de jogo, né? Deixando bem claro, eu fui... O pessoal fala, mas está vendendo curso hoje. Eu fui vender curso a partir de 2020, no começo do Covid. Porque eu estava já em home office direto desde 2000, e eu pago minhas contas com isso desde 2010, né? Basicamente. E aí, o mercado de valores muda isso. Em 2014, eu, com o Ícaro de Carvalho, inclusive, meu amigo, meu sócio na época, a gente montou... Olha que mundo pequeno, cara. É, o mundo é um minúsculo. É. Eu montei uma salinha de operações para ensinar os caras a operar da e-trade de petróleo, junto com o Ícaro na época, comigo, Leandro Burlamac. E a partir disso, chega um cara na minha vida, o Clóvis, na época, com uma grana muito grande para mim. Ele tinha mais de 100 mil ambev, só para você ter uma ideia, 100 mil papéis de ambev. Caralho. Mais um monte de vale, não sei o quê. E ele queria aprender a operar e que a gente começasse a gerir o patrimônio dele de uma forma indireta, porque no Brasil não pode, né? Sim. Mas isso, literalmente, me tira da caca. Porque ali eu comecei a fazer dinheiro grosso mesmo, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu era um quebrado lá em São Bernardo. E fazendo uma história longa, uma história ainda mais curta, em 2019, 2018. Caso tenha um filho, fui morar em Florianópolis porque eu quis, porque eu não precisava. Estou em home office desde 2013, né? Olha só. E é isso. Cá estamos. Que legal, cara. Pô, sensacional. É interessante, né? Que às vezes a gente tem que acontecer algumas coisas na nossa vida, para que a vida abra uma porta, a gente entre naquela sala e descubra um universo que vai acabar sendo a nossa vida a partir de então, né? Ou seja, a gente precisa, muitas vezes, de um evento trágico, né? Para que, pô, a gente precise tomar um chacoalhão, assim, e começar a ver as coisas e tomar um rumo que vai ser a rota da nossa vida de fato, né? Pô, muito bacana. A minha segunda pergunta já estava aqui, você meio que já respondeu, mas se quiser falar um pouquinho mais, cara, por que commodities, né? Você que é um cara que tem conhecimento de mercado, o que que te atraiu e por que especificamente hoje você é o cara das commodities, né? Eu posso dizer que você é a maior referência do Brasil hoje em commodities. Pelo menos em operações, né? Porque eu nunca plantei um pé de soja na minha vida. Então, só para deixar claro que eu não sou desse ramo. Nunca fui, né? Nunca fui. Pois é, é interessante, né? Que você faz live lá com o pessoal do... É Tempo e Dinheiro, né? Tempo e Dinheiro, do João Batista. Ou, às vezes, eu assisto os vídeos deles, dá para ver a previsão do tempo lá. É bacana, cara. É, eu faço todo dia lá com o João, graças a Deus. A gente já tem... Se eu tenho uma ideia, só uma curiosidade, a gente tem um curso de introdução lá, que eu dei um curso de introdução, com estratégias de head, né? Essas coisas, os agricultores, estamos com mais de 1.400 alunos já do agro. É uma coisa muito legal. Muito, fico muito... Pô, é um público bem diferente do trader, né? Muito, muito. Não, na verdade, são públicos totalmente distintos. Eles não têm... Não há nenhuma relação. E só para responder para você a questão do por que eu escolhi as commodities, eu não escolhi as commodities. Eu dei sorte, né? Eu digo claramente isso, porque se um dia esse André tivesse... Ah, deixa eu falar. Eu vou falar com o Maurício, não vou falar mais. Capaz que eu nem estivesse falando sobre isso hoje, né? E eu digo que eu escolhi as commodities, no sentido de continuidade, por dinheiro. Eu digo isso claramente. Sabe por quê? Porque eu consegui ganhar dinheiro. Eu consegui um jeito. Como eu já tinha entendido de dinâmicas minimamente cíclicas, né? Deixando claro, o que é dinâmica cíclica atrás de vantagem? Né? É óbvia. Elas são... Eu vou tomar cuidado com a palavra, porque a pessoa fala assim... Ah, mas quer dizer que se elas são cíclicas, elas são previsíveis? Não, elas não são previsíveis. Mas quando a gente fala de dinâmicas cíclicas, a gente fala de dinâmicas que tendem a formar padrões de comportamento nos preços, né? Deixando claro, naquele momento eu não operava nada... Até hoje, na verdade, eu não opero fundamento. Ah, de clima... Não opero nada disso. Eu opero dinâmicas de preços. Você vai ao meu gráfico, eu vejo ali do Vlad, inclusive, é muito parecido com o meu, porque eu não tenho nada. Meu gráfico é pelado, eu não tenho preços e volume só. E a brincadeira das commodities nesse sentido me trouxeram uma percepção de dinâmicas cíclicas, ou seja, que de uma forma específica, comportamentos de preços se comportem de forma replicável ao longo do tempo. E isso começou a funcionar de uma forma muito importante. De detalhe, eu como day trader de petróleo, para você que nunca operou petróleo na sua vida, tome cuidado, inclusive. É um dos ativos mais voláteis que existem no mundo. É, eu mesmo não cooperei petróleo. É, é perigoso. E de novo, tá? Vou lembrar para você. A pessoa me perguntava assim, na época, para você ter uma ideia, um contrato... Eu operava um contrato futuro de petróleo. Um contrato futuro de petróleo equivale a mil barris. Na época, o barril estava mais de 100 dólares. Eu operava 100 mil dólares, velho. E eu não tinha dinheiro para isso, não. Tá louco? Eu tinha nada. Eu tinha uns 20 mil, 30 mil. Sei lá quanto eu tinha na época. Mas eu nem pensava nisso. Eu sabia porque se eu pensasse nisso, eu ia parar. Eu estava pronto para quebrar. Estou dizendo que é sorte. Porque eu não quebrei por sorte nesse sentido. E peguei eventos de cauda mesmo assim. A morte do Osana Bin Laden. O dia que eles invadiram a Síria. Quando o Irã, não sei o que, fez um não sei o que lá do Irã. Putz, cara. Então assim, foram eventos muito fortes. E que em algum momento, principalmente a partir de 2014, eu comecei a brigar para outros mercados de commodities. Falei, cara, o petróleo foi bom. Será que funciona da mesma forma em outras commodities? E aí eu expandi para a segunda commodity que eu mais gosto, que é café. Café? Café. Depois açúcar, que é outra que eu gosto para caramba também. E aí, por fim, estava indo bem no petróleo. Fui, migrei para o café. Não migrei. Expandi para o café. Depois para o açúcar. E aí quando eu vi que isso começava a ter sentido em outras, eu literalmente expandi para as maiores. Soja, milho, trigo e outras commodities. E nunca deixei de operar no mercado de ações. Esse é o ponto. Eu, por um acaso, sou conhecido como operador de commodities. Mas a minha maior experiência era o mercado de ações, que eu comecei em 2002, nesse sentido. E só para comentar também, eu largo o day trade mais ou menos no início de 2014. Porque como meu patrimônio, graças a Deus, começou a subir, e eu vou ser muito honesto também, eu comecei a não dar conta. Sabe não dar conta? Não dar conta aqui. Porque começou a judiar de mim o day trade, essas coisas, swings curtos. E aí, como eu tinha já também condições de pagar as contas, fazendo operações mais longas, foi para lá que eu fui. Operações em operações mais longas, carteiras de mais longo prazo, lançamento coberto, venda de put, e outras operações, Vlad. Legal, cara. Muito bacana. Acho que aqui já entra um ponto interessante. O que a gente observa muito no Brasil, cara, que não sei se está no Brasil, acredito que sim, não sei, que o cara acha que para ele ser trader, ele tem que estar com o gráfico de 5 minutos do índice e operar os 5 minutos do índice doutor ou do dólar, porque senão ele não é trader. E não, né? Poxa, o cara pode operar, cara, existem tantas, infinitas possibilidades, caminhos, mercados para o cara operar, né? Ele não é obrigado a fazer day trade, ele não é obrigado a operar índice, não é obrigado a operar dólar. Ele pode montar operações que vão durar 2, 3 dias, uma semana, meses, anos, porque não, né? Ou até mesmo operações que, poxa, que você não tem interesse, nem prazo tem, né? Ou seja, um lançamento coberto da vida. Qual o prazo? Pô, eu tenho uma posição e vou ficar lançando opção de tempos e tempos, né? Ou seja, pessoal, não tem o caminho, tem que fazer isso, não. Você tem que ver o que faz sentido para você. E o que dá dinheiro. E o que dá dinheiro. Isso, exato. Exato, cara. Por exemplo, eu não consigo operar scalp, essas operações de segundos ali, cara. Eu admiro quem consegue. Exato. Não é pra mim, cara. Meu Deus do céu, não é. Sabe? Não tem como, eu não consigo. Outra coisa que, por exemplo, não é pra mim. Pô, ler balanço, interpretar, sabe? Aquela coisa de empresa. Eu acho um saco. Mas se o cara gosta, faça, entendeu? Não tem certo ou errado, pessoal. Pega o que faz sentido, né? E vai construindo ali a tua forma de operar. Se você for ver, inclusive tem no livro aqui dos magos de mercado, né? Que o Jack Schroeder entrevista dezenas de traders. Não tem um que repete, né? Os caras fazem a mesma coisa. Cada um faz uma coisa diferente. Óbvio que eles concordam em alguns pontos, como, por exemplo, controle de risco, né? A maioria deles tende a perder pouco quando dá errado e tender a deixar as coisas andar. Pô, mas que bacana. Cara, você mencionou vários mercados ali. Petróleo, açúcar, café, soja. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem poucos contratos, né? Que a gente consegue operar, assim, tranquilo, né? Eu te digo, aqui no Brasil, eu opero só o milho das commodities, tá? Ensino também a operar o boi gordo, mas eu, partilhante, não opero. Não gosto do boi gordo. Prefiro o milho, que inclusive tá horrível pra forma que eu tô operando ali, que tá de lado há um mês e meio, né? Onde que você opera, cara? Diz aí pra gente. Só nos Estados Unidos, cara. Sou muito sincero. Commodities mesmo, é assim. Você pode operar no Brasil, você sabe. Dá pra operar milho, dá pra operar boi, dá pra operar café. Dá pra operar não. Tem operações em boi, em milho, em café, em commodities de forma geral. Mas, sendo muito sincero, é uma liquidez, assim, é ridícula. Os spreads são caros. A corretagem, geralmente, é mais alta. Então, é um mercado. E aí fica aquela... Outra coisa chata aqui, cara. Tem que ficar... Ai, aquela prostituição pra te conseguir um desconto com a corretora, sabe? Ai, fica lá, sumilhando pra corretora. Putz, que vibe ruim. Não, não dá. Não faz sentido, na verdade, né? E nos Estados Unidos, pelo menos, de novo, né? E quando eu digo Estados Unidos, é algo... Ah, parece que é um negócio surreal. É, você abre a conta em 10 minutos pelo celular. Isso de longe não é uma dor de cabeça, né? E o detalhe lá fora é que, de novo, eu acompanho de forma direta 14 commodities diferentes. E mais umas seis, que tem poucos negócios, mas eu gosto de acompanhar também. Liquidez é um negócio surreal, cara. Vou dar um... Agora o mercado fechou. Mas hoje, só hoje, só hoje... Cara, se quiser mostrar a tua tela aí, não sei se tem alguma curiosidade. É, então, eu tô tentando ver aqui. Eu vou tentar olhar no... Aqui não vou conseguir olhar o contrato especificamente. Mas eu vou olhar o que o contrato de commodities... Eu vou até abrir aí, B, aqui, que é minha corretora e eu mostro pra vocês, tá? Eu não tava planejado aqui, então eu vou abrir aqui. Ah, fica tranquilo. Eu vou tentar... Eu não gosto de falar valores, pra não ser leviano, mas os volumes do mercado de commodities lá fora, eles são absolutamente incomparáveis com a Bovespa como um todo. Não é com as commodities aqui. Elas movimentam bilhões de dólares. Bilhões. Hoje, até mais cedo, eu entrei no João lá, era tipo uma da tarde, duas da tarde. O petróleo já tinha movimentado só o contrato atual, só hoje, até tipo duas da tarde, tinha movimentado mais de 100 bilhões de reais. Só hoje. É um monstro, assim. O mercado é um monstro. Não tem como você sequer tentar comparar, porque os volumes são realmente totalmente fora da casinha, quando você quer comparar. Então, o que acontece? Um mercado gigante, com liquidez maior que o próprio mercado, e onde você tem, principalmente, muitos players no sentido das corretoras... Cara, eu pago... No contrato futuro, quando a gente operava, eu pagava 95 centavos de dólar de corretagem. No contrato, 100 mil dólares. É uma coisa assim. Ou seja, você não briga por corretagem, você não briga por liquidez. Você tem outro detalhe importante. O petróleo, por exemplo, está aberto. Você quer negociar agora? Está aberto. E ele só vai fechar agora, amanhã, a tipo sete da noite. Ele trabalha na madrugada. Então, tem esse tipo de detalhamento que no Brasil, literalmente, se faz impossível. Então, assim, literalmente... Eu não gosto de afastar as pessoas. O que eu chamo é como operação. Mas, por exemplo, você comentou do milho. O milho Campinas, que é o milho referência Brasil. Se você for um produtor de milho no Brasil, você não pode operar milho em Chicago. Porque o preço do milho no Brasil, ele é ligado ao preço da B3. Se você quer fazer operações de hedge, por exemplo, de defesa de preços, tem que ser na B3. E o boi gordo também. As demais commodities têm que ser em Chicago. Ou pode ser em Chicago. É a soja e o café em dólar, né? E aí reflete bastante. É maior que isso. E olha que coisa interessante, uma curiosidade. Você citou ali que o petróleo, não sei quanto tempo, tinha girado 100 bilhões de reais, né? Isso. Ó, o Ibovespa, no dia 9 de fevereiro de 2021, foi o maior volume que a gente teve da história, vai? Chegou a 54. É. É isso aí. 54 bi. Ou seja, o maior volume do nosso mercado num dia de negociação não foi... Foi a metade do que o petróleo negociou. Hoje. E hoje nem foi um dia... Foi um dia movimentado, caiu bem até, mas não foi um dia especial. Se você pega, por exemplo, aqueles dias em que o petróleo realmente tipo, invadir a Ucrânia, né? Cara, aí nós estamos falando de 250, né? Tipo, é um monstro. Assim, é um negócio... É o maior mercado de commodities do mundo e é um dos maiores mercados do mundo, né? O mercado do petróleo. Então... E detalhe, eu estou falando só do contrato atual. Se você soma a curva inteira, todos os contratos, vai bater 300. E tem opções também, né? É um espetáculo. É um... Opções, tem investimentos de quase um ano à frente, né? Ou seja, você pode operar à vontade. Tem liquidez em todos os strikes, né? Tipo, tem robô pra caramba operando. Então, você tem liquidez facilitada a qualquer momento. Esse é o ponto, né? Por que eu opero nos Estados Unidos e por que eu ensino, inclusive, as pessoas a operar lá? Porque a comparação com o Brasil no mercado de commodities é... Não dá pra começar a comparar. Custos mais altos, liquidez incomparável, diversidade de ativos minúscula no Brasil, né? E principalmente no caso das opções, que eu opero muito por opções hoje. Na verdade, eu nem opero contratos futuros mais. Eu opero basicamente só opções hoje. Você tem a opção dos strikes de um ano à frente, dos vencimentos de um ano à frente. Você quer fazer operações mais longas? No meu curso, mesmo lá para os meus alunos, eu ensino operações que vão de três a seis meses de horizonte. montar hoje e larga a operação. Literalmente larga. Você vai ficar meses sem olhar para ela. Então, sem se preocupar, quero sair... Detalhe, o John Lulner fez uma piada que ele entrou na operação domingo, nove e meia da noite. Que ele abriu a operação, tipo, no domingo, que ela abriu o mercado. Já dá para fazer. Então, esse é o tipo da coisa que eu gosto de lembrar. Você faz esse tipo de operação. O que me atraiu as commodities, primeiro, é porque eu consegui ganhar dinheiro. Sendo muito sincero, nem era tanto porque eu não tinha dinheiro na época para ganhar muito. o que eu podia dentro dos meus horizontes. Segundo, esse tipo de flexibilidade de horários, de preços mais baixos. E terceiro, que é uma diferença, Vlad, que você que opera desde 2006 sabe bem do que eu estou falando. No Brasil, por exemplo, exatamente porque a liquidez é baixa, os volumes são baixos, movimentos especulativos pontuais, alguém empurrando o preço, um alguém etéreo que você não sabe exatamente quem é, é muito comum de acontecer. Você tem, por exemplo... Agora, num mercado que movimenta 100 bilhões de reais num dia, a chance de alguém conseguir deslocar o preço de uma forma artificial é algo quase impossível de acontecer. Porque o volume é astronômico. Então, como o mercado é maduro, ele nem permite esse tipo de coisa. É, naturalmente, o cara, ele é diluído, né? Pela liquidez ali, né? E mesmo se ele for muito grande, mesmo se ele for muito grande, ele não consegue, né? Entendi. E, cara, naturalmente, uma das coisas que... Poxa, eu, por exemplo, é uma coisa que eu tô protelando faz no mínimo uns três anos. Pô, eu tenho que começar a operar lá fora. Eu tenho só carteira, né? Compra, ETF, só acumulo. Aquela coisa bem, alocação de ativos, tanto por cento aqui, tanto por cento aqui, de tempo em tempo, faço rebalanceamento. É isso que eu tenho lá fora, mas eu não faço trade, não opero lá, né? Compra, vende, porque na minha cabeça põe mais uma coisa pra eu me... pra eu prestar atenção, né? No entanto, como você falou, todos esses benefícios, vamos assim dizer, essas características ali de liquidez e diversos mercados que o cara operar, poxa, não tem como um trader que gosta do mercado não se interessar. Não sei se você tem vínculo com corretora ou não. Não. Pode dar um direcionamento pra uma corretora, o que você usa, o que você não usa? Eu uso a Interactive Brokers, que é a corretora que eu mais gosto de operar. Eu uso, na verdade, eu uso ela desde 2012, é a mesma conta. Abri ela em 2012, faz 10 anos já. E a maior corretora de varejo dos Estados Unidos, 15% dos volumes de opções dos Estados Unidos é ela quem forma. Ela é um monstro, Interactive Brokers é um espetáculo. Ela é bem espartana, a própria plataforma e tudo mais, mas não sai do ar, corretagens mínimas, o melhor spread do mercado. De novo, não ganho nada pra vender ela, eu indico ela porque realmente é a que eu uso. Tá, bacana. E o Capô, como você falou, hoje em dia realmente, 10 minutos o cara abre a conta ali, não tem nenhum mistério. Nenhum. Pô, bacana. Bom, cara, eu confesso que eu fiquei curioso aqui porque eu achei que você era um trader que gostava de fundamento, aquela coisa toda, eu quero saber o que você usa pra operar, cara. Como é que é? Preço e volume. Preço e volume, seja price action, que visão de mercado Eu só fui descobrir price action depois, o livro lá. Juro que eu nunca li. Depois me disseram que o que eu faço é price action, mas eu juro por Deus que eu nunca li o livro dele, nunca nem tenho ideia. Na verdade, eu opero, primeiro que eu sou operador de reversões, basicamente, eu não opero continuação de tendência, eu só opero reversão de tendência, pego grandes movimentos perto do topo, perto do fundo, ou pelo menos tentando cercar ele. Como eu comentei, pelo menos nas commodities, operações que vão levar meses pra se consolidar, eu também tenho carteira de ações, eu também faço operações de mais longo prazo com ações, como eu falei, eu faço lançamento coberto de posições que eu tô carregando, então tem essas coisas também, mas nas operações especulativas mesmo, e esse é um ponto interessante, como o mercado de valores também tem dinâmicas de preço, e digo, eu tô falando de bolsa de valores, fundos imobiliários, REITs nos Estados Unidos, e na Europa, na Ásia, as mesmas dinâmicas que a gente usa em commodities, as mesmas, são absolutamente replicáveis no mercado de ações. tanto que muita gente que tá comigo lá opera, na verdade, uma parte dos alunos estão operando mais ações do que commodities, porque como commodities são 12 bem operáveis, são poucas, ações eu tenho sei lá quantas, ETFs e tudo mais, então, as oportunidades em ações obviamente aparecem com maior frequência por causa da diversidade do tipo de ativo, mas esse é o ponto, quem opera preço e volume, de uma forma, pelo menos como eu acredito que funcione bem, eu não preciso dos fundamentos, porque eu gosto de lembrar o seguinte, vou dar um exemplo pra você, vamos supor que amanhã, como aconteceu em 2008, o Lehman Brothers vai quebrar, pra muitos foi surpresa, mas não pra todos, ou seja, como eu tenho a plena convicção de que eu não tenho nenhuma condição de ser um dos primeiros a saber de um evento importante, eu não tenho condição, a hora que acontecer eu vou ser o último a saber provavelmente, eu tenho que seguir quem consegue saber antes, e quem consegue saber antes vai fazer o que com os preços? Vai mover os preços na hora que a informação chega pra ele, então, eu prefiro seguir toda a estruturação do que eu faço é baseado em estratégias que envolvem operações baseadas em movimentos institucionais, ou seja, porque preço e volume nada mais é do que seguir o que gente muito grande está fazendo, e você vai junto com eles, e tudo que eu faço seja no mercado de commodities, mas da mesma forma, usando a mesma estratégia no mercado de opções e ações no Brasil e nos Estados Unidos é baseado exclusivamente em preço e volume, você pode perguntar, então quer dizer que nas commodities, por exemplo, você não usa fundamento? Eu não uso da forma que as pessoas acreditam, eu não quero saber do clima, eu não quero saber, não quero, eu quero, por exemplo, saber da dinâmica de sazonalidade, commodities tem sazonalidade, ao longo do ano, certos preços se repetem, certos comportamentos de preço tendem a se repetir, eu quero saber das posições dos fundos, se eles estão sobrecomprados, sobrevendidos, esses dados também são monitoráveis, eu quero saber pela volatilidade das opções, por exemplo, se as putes estão puxando mais vol do que as calls, por exemplo, quer dizer que provavelmente os caras estão se posicionando mais para um lado do que para o outro, esse tipo de coisa, mas sempre no intuito de saber do que gente muito maior do que eu está fazendo. Perfeito, muito bom, existe até uma historinha que resume exatamente isso que você acabou de colocar, que era do Joseph Greenville, que é o cara que criou lá o ABV, ele disse que o mercado é uma banheira, vocês já ouviram essa, o mercado é uma banheira, aí pô, os primeiros litros de água a entrar nessa banheira são os institucionais, o pessoal que tem acesso à informação privilegiada, tem acesso à informação mais rápida, tem acesso aos melhores dados, aos melhores analistas, então eles vão entrar. E primeiro que os outros, esse é o ponto. Exatamente, então os primeiros litros literalmente a entrar de água nessa banheira. O segundo terço dos litros de água a entrar nessa banheira são os traders, que vão seguir os sinais ali dos institucionais, pô, tem o cara que vai operar price action, tem o cara que vai operar a virada da média, o outro vai operar a pivô, sabe, as coisas vão se apurrar. Posso fazer um comentário sobre isso, se você me permite? Claro, por favor. Nos Estados Unidos hoje e na Europa, 80% ou mais das ordens executadas são robôs operando. Mais de 80% dos volumes de negociação não são operadores pessoa física, são robôs, programas, algoritmos fazendo, que é o que ele está comentando agora, os institucionais iniciam os movimentos, os robôs vão operar na sequência, e no final, só para quem? Exatamente. No final, só para eu. Exato, aí no final do final do final, quando a banheira está quase cheia, aí, o cara está quase transbordando, quais são os primeiros litros de água, por algum motivo, tira-se o tampão da banheira, a banheira começa a esvaziar, os primeiros litros a saírem dessa banheira são os institucionais, que já perceberam que o mercado está sobrecomprado, que, poxa, o ciclo está chegando no fim, enfim, são os primeiros litros a saírem da água. Assim, deixam rastros, naturalmente, os traders, por mais infinitos motivos, vão operar na venda e vão jogar o preço para baixo também, e lá no final, quando a banheira está quase vazia, quase sem nada, o mundo parece que vai acabar, ali nasce um novo fundo de mercado e o mercado retorna a subir. Então, essa anedota, vamos assim dizer, do Joseph Granville, eu acho muito boa. Você quer compartilhar a tua tela aí, cara? Estou até mostrando aqui um detalhe sobre isso, por exemplo, só para tentar mostrar uma coisa específica aqui. Isso aqui é o elemento da própria Interactive Brokers, isso aqui são as opções, o smile das opções e tudo mais. Deixa eu trocar o contrato aqui, porque dá para ver direitinho. Vou pegar o contrato dezembro aqui, as opções de vencimento em dezembro, só para as pessoas entenderem. Isso aqui é o da Exxon, da maior petroleira do mundo, é o smile das opções, ou seja, a direita são as calls, a esquerda são as puts. Quanto mais alta essa curva, maior a volatilidade, quanto mais baixa, menor a volatilidade. Olha como é que estão as volatilidades das puts de Exxon nesse momento. Elas estão muito mais altas do que a volatilidade das calls. Mostrei isso hoje, inclusive, no meu grupo de alunos, no meu grupo premium de alunos lá. O que é que isso denota? O que é que isso sinaliza de que operadores de mercados maiores do mundo estão comprando muito mais, porque para a vol subir significa que eles estão comprando mais. Você está deslocando o preço, a vol nada mais é do que o deslocamento anormal do preço no final das contas. Se o smile está muito para a esquerda, no caso, veja que está baixinho na direita e enorme na esquerda, o que isso sinaliza, Vlad? De que eles estão correndo na frente, já correram na verdade. Eu até comentei sobre isso, eu, na minha opinião, tendo em vista, inclusive, os fundamentos da economia, recessão e tudo mais, eu tenho a leve impressão de que há chance de um esmagamento das margens das petroleiras, porque olha a Petrobras mesmo, já baixou quantas vezes a gasolina? Vá, quantas vezes? Várias vezes. O que acontece com a margem da Petrobras quando ela faz isso? Cai. Se a margem cai, o que acontece com o preço ajustado das ações ou pode acontecer? Cai também. E todas elas estão em topo histórico. Exxon, Chevron, Petrobras, eu montei hoje uma operação tanto em Chevron quanto em Exxon, quanto em Petrobras, operações nos Estados Unidos olhando para baixo. Por quê? Porque eu estou olhando os caras, pode ser que dê errado, e aí eu volto aquilo que você falou, é uma operação direcional, uma trava simples, que se der errado eu perco lá o prêmio, mas se der certo eu tenho uma simetria à frente que me joga na posição. Eu só faço isso todo dia. É isso que eu ensino meus alunos a fazer. Bacana, e você gosta de operar bastante opções, gosta de se expor bastante opções. Na verdade, hoje, para ser bem sincero, tirando as operações de prazo maior que eu vou fazer em papel, em ações ou coisa assim, tirando essas, a gigantesca maioria é por opções. Legal. Muito interessante. Eu vou pedir de novo se não te importar para compartilhar a tua tela ou mostrar o teu gráfico ali, como é que é teu gráfico. Sabe o pessoal matar a curiosidade ali. Isso aqui é a minha corretora, Interactive Brokers, é a que eu uso ali deles, gosto muito. Isso aqui é o painel, o dashboard dela ali. Lembra a Bloomberg, né? É, isso que eu falei, ela é meio espartana, meio como a Bloomberg. Por quê? O pessoal fala das plataformas do Brasil, que saem do ar toda vez. Cara, eu estou desde 2012 operando a IB. Ela saiu do ar duas vezes em 10 anos. Exatamente por causa disso. O sistema, ele é muito simples, o que torna ele muito robusto. Quanto mais firula ele coloca no sistema, mais chance de dar pau. E essa plataforma é assim há 10 anos. Só que no caso específico das minhas operações, vou até colocar agora aqui para poder mostrar, espera só um pouquinho. Eu uso o trade in view, para ver gráfico. Sendo bem sincero, o trade in view não tem mais nada. Aqui eu vou até tirar, porque esse cara colocou um monte de linha aqui no negócio aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Espera aí. Meu gráfico é assim, está aqui e isso aqui. É tudo que eu uso. Mais nada. Não tem mais nada no gráfico. É isso aqui. Inclusive, meus alunos estão aqui, não me deixam mentir sozinho. Eu literalmente só uso isso mesmo. Ah, mas criptomoedas, mesma história. Ah, petróleo, por exemplo, aqui, petróleo, mesma história. Eu não uso nada diferente disso que vocês estão vendo aqui. Porque também, né, Vlad? Estou deixando bem claro, parece assim que é meio uma inventória. O Maurício está em outro planeta. Não estou, não. Naquela fase que eu comentei para você, que eu fiquei na casa da minha mãe, de 2009 a 2012, bicho, eu troquei de time frame umas 400 vezes. Eu coloquei 600 mil médias móveis, sabe? configurações, e sábio parabólico, e IFR. Eu fiz o diabo para tentar achar o jeito, né? E aí, no finalzinho, eu fui limpando esse gráfico. Você vai começando a entender. Até que, num belo momento, eu falei, eu não preciso de mais nada disso. Na verdade, estava me atrapalhando esse monte de coisa. É, eu acho que é importante também dizer, para o pessoal entender, os indicadores são interessantes, são importantes, né? Mas, pô, eles derivam do preço, né? Isso. Eles facilitam a visualização de um determinado contexto, Ou seja, média móvel, de 20, apontando para cima, pô, tendência de alta do... Mas que começou a 20. Exato, exatamente. Mas que um ponto interessante é, o cara não precisa da média. Não. A média, ela facilita a visualização daquele cenário, né? Ah, o IFR 14, IFR de 5, IFR de 2, poxa, o cara consegue ver isso no olho, né? Óbvio, é mais difícil, né? Pode ser um pouco mais subjetivo também, né? Então, pessoas vão precisar dessa objetividade, muitas vezes, para programar, para fazer um scan de mercado, um screening, né? Então, obviamente, cai naquela caixa, a gente falou antes, do cara se conhecer e ver o que faz sentido para ele. Uma coisa interessante, você usa gráfico limpo, né? Então, você gosta ali de uma certa subjetividade, de interpretar o que o mercado está fazendo, como é que é. Tu te explicaria como um trader discricionário, totalmente. É, hoje, discricionário é aquele que não tem as regras fixas, né? Que você adapta a estratégia ao longo do... E dinâmicas de preços tem a ver com isso, não é, Vlad? Porque, assim, eu sei que... E eu passei muito por essa fase. A gente acha de verdade, ou quer crer de verdade, que existe um sistema, que é o que eu falei das 600 mil médias móveis, que o primeiro sistema mais simples que você vai ouvir na tua vida é o tal do cruzamento de média móvel. A média de 22 com a de exponencial de 12. De qualquer forma, elas são dados atrasados. Sempre serão. Porque é uma média móvel para trás. Então, ela vai demonstrar para frente o que aconteceu para trás. Então, está sempre atrasado. E a gente quer mesmo crer, pelo menos eu queria, que não, existe um indicador que, por algum milagre, vai me dar uma indicação perfeita do que vem à frente. E isso não existe. Isso não existe. Não existe. Isso é uma bobagem. Vou dar um exemplo para você. E até porque isso é uma realidade de qualquer um que opera. Vamos dar um... Só um exercício de raciocínio. Ah, eu estou agora aqui operando alta... A configuração de Alibaba ficou maravilhosa. Eu gosto de operar, inclusive, Alibaba, o AliExpress. Maravilha! Não sei o quê. Configuração perfeita, não sei o quê. O trade... Amanhã vem uma notícia de que os Estados Unidos estão fazendo não sei o quê contra a China. Meu amigo, já foi. Tipo, a tua operação linda desconfigurou. Ah, eu vou operar a favor da queda do café, por exemplo. Uma coisa linda. Configuração perfeita. Vem uma geada, bicho. Já era, velho. Por que eu estou falando isso? Tirando os adventos de Deus, como diz a história lá, os eventos de Deus, todo o restante, você pode tentar controlar. Ou, pelo menos, controlar no sentido de... Vamos ver o que posso... organizar. E, nesse sentido, eu desenvolvi uma frase famosinha entre os meus alunos, mas que nunca me foi inconfortável dizer isso. Mas que é a melhor realidade que eu sou capaz de passar hoje, Vlad. Eu não quero comprar nem na mínima e nem vender na máxima. eu quero estar o mais perto possível do que eu conseguir. Por quê? Vamos dar um exemplo do que está acontecendo agora, por exemplo, no mercado de juros no Brasil. Muita gente fica emputecida porque, não, eu vou... o juro de 13, não sei o que, passou. Tá bom. Passou mesmo. 13,2 lá, que foi lá, que pagou um pedaço do tempo lá. Mas, bicho, o juro está vindo de 6, está em 12. Não está ruim em 12, né? Perto do 6, pelo menos, né? Perfeito. Então, vai comprando, vai montando uma estratégia. E, no sentido das minhas operações, inclusive, esse é um outro aspecto importante do meu método de operação. eu jamais faço uma entrada única. Jamais. São operações mais longas. Então, eu consigo fazer o que eu chamo de cercar o frango. Entendeu? Eu dou aquela cercada no frango. Chegou num ponto bom que eu acho que está favorável, eu dou um primeiro tiro. O tempo passa, pode até perder o fumo, não importa. Eu vou... Confirmou? Eu acho que está configurado de novo? Doi um segundo. Ou seja, eu vou montando uma operação longa que, num prazo maior, me dá maior chance de maior assimetria. Porque, no final das contas, é tudo que me interessa. Comprar na mínima e vender na máxima é um doce sonho e que, para ser muito sincero, nunca vi ninguém ganhando dinheiro com isso na minha vida. Reza a lenda, né? Que só tem... Reza a lenda que alguém ganha. É, que tem um cara que consegue que é um mentiroso, né? Consegue vender na máxima e na mínima, né? Pô, bem legal, cara. Bem interessante. O que eu ia te perguntar aqui, cara? Onde é que está? Você falou... Deixa eu achar aqui. Ah, como é que você busca os papéis? Pô, os Estados Unidos tem quantos ativos que negociam? Sim. Quantas ações que negociam? Quantos ETFs? A ETF tem mais de 10 mil, eu acho, né? São milhares. Como é que você busca as oportunidades? Como é que você faz esse escaneamento? Essa é outra brincadeira daqueles... Dos quatro anos iniciais que eu comentei lá, né? Você começa a tentar tirar para todo lado. Ah, não deu certo em Petrobras, eu vou tentar em Banco do Brasil agora. Não deu certo em Banco do Brasil, eu vou tentar em LLX, na época do Ike lá. E nos Estados Unidos não é diferente, só que lá o problema é maior, porque... Porque aqui tem 50 papéis operáveis, lá tem mil, né? Só o SP500 são 500 papéis, né? Há 500 empresas. Eu vou ser muito direto ao ponto e o mais simples que eu posso explicar. Eu sou um banheirista, bicho. O que eu quero dizer com isso? Eu jogo nas empresas que eu sei que estão aí há 20, 30 anos, que passaram por 10 crises e que eu tenho plena convicção de que vão continuar. Vou dar exemplos, por exemplo. No Brasil, eu opero Ambev, eu opero não, eu carrego, né? Ambev, Itaú, Petrobras, Banco do Brasil, Vale, nos Estados Unidos. Philip Morris, JP Morgan, Goldman Sachs, Apple, Visa, Google, Amazon não gosto, mas também estou até começando a ter um certo atração por ela. Eu estou falando sobre isso, que é o seguinte, vou dar um exemplo. O mercado agora está caindo, certo? Certo. Eu já vendi boa parte da minha posição no final do ano passado, né? Porque meus alunos até sabiam disso também. Quando o mercado, quando, não é agora, mas quando eu achar por bem que o mercado fez fundo, eu volto para as mesmas. Por quê? Porque eu acho que elas vão continuar subindo, independente do que aconteça. Então, nesse sentido, o meu screening de ações é mais ou menos assim. O que eu tenho na minha casa que eu gosto? O meu carro é da Toyota. Então, eu negocio Toyota no Japão. Ações da Toyota lá. Tem ADRs também nos Estados Unidos, né? Ah, eu tenho... A placa de vídeo do meu computador é o Nvidia. Eu gosto. Você vê que hoje tomou um capote lá por causa da história da China. Ainda bem que eu já estava fora. Caiu quase 20%, né? Caramba. Mas é isso. Estou dando esse tipo de exemplo. Entendi. Ao invés de ficar inventando muita moda, ah, não, eu vou buscar a empresa que vai ter o breakthrough. Vai ter... Ah, vai fazer o rompinão, velho. Eu jogo na maior banheira que eu puder. A Anheuser-Busch, que é a Dona... A InBev, que é a Dona da InBev no Brasil, a Bud, né? Que é a Dona Budweiser. Adoro ela. Por quê? Porque ela está há 100 anos aí, bicho. Então, esse é o ponto. E aí, isso quem me mostrou de forma evidente é o ciclo de 2002 a 2008. Quando vem um ciclo de alta que vai levar, às vezes, anos para se comprar, para durar, tudo sobe. O mercado anda em bloco. E como o mercado anda em bloco, desde que você esteja bem comprada em uma empresa que não vai te deixar na mão, ou seja, que não vai falir, que não vai, por assim dizer, a chance de você errar é mínima nesse tipo de empresa. Sim. Muito bom. Diluindo o risco, né? Colocando um percentual que o cara aceita ver o balanço, né? Isso. Essa coisa é muito boa. É sempre um montante do meu patrimônio que é para a renda variável, né? Excelente. Quero deixar claro que hoje mesmo, muito mais do que há 10 anos atrás, obviamente. Porque eu não tinha estômago e hoje eu tenho, até porque eu sofro muito menos. É. Por causa exatamente disso. E eu vou dizer, o que me curou do medo de renda variável, mas é difícil desejar isso para as pessoas, foi conseguir ter surfado um ciclo de alta comprado. Porque em 2015 mesmo, quando a Petrobras voltou de 30 para 4 reais, não foi nada fácil segurar aquela queda, né? É. O meu preço médio na época em Petrobras, para você ter uma ideia, ficou em 8,50 mais ou menos. Ela foi a 4, né? E 8,50 já era pouco. Tipo, já era um couro sem tamanho da Petrobras. Eu segurei até 4 ainda e não soltei. Sim. O detalhe é, quando o mercado de alta vem, eu começo a vender Petrobras acima de 20. Aham. Então, a hora que você sai de um bull market, você fala assim, puta, ganhei dinheiro nessa merda. Sua vida nunca mais é a mesma. Você finalmente entendeu como funciona. Muito bom, cara. Excepcional. Bom, eu vou pegar, antes de eu pegar algumas perguntas pro pessoal, pessoal, enviem perguntas, que a gente vai responder algumas aqui. Você falou de um tema que eu gosto muito, estudo bastante, gosto muito da forma que o Leroy Williams faz, que é sazonalidade. Como é que você observa a sazonalidade? O que você usa? Como é que é? Como é a tua visão sobre esse assunto? Sazonalidade, pra quem não conhece, é um conceito que se aplica somente a commodities, que é assim, vou dar um exemplo. No hemisfério norte, estamos vendo agora o problema do gás no hemisfério norte lá. O gás, ele é utilizado históricamente. Eu vou até pular a época que nós estamos vivendo, porque é uma situação totalmente, tem a ver com a Rússia, questões até geopolíticas. Mas, em situações normais, no hemisfério norte, o maior consumidor de gás natural do mundo, ele é muito utilizado, porque a grande população do hemisfério norte está numa região temperada ou fria. Então, eles usam muito aquecimento e geração de energia através de gás nas usinas termoelétricas. E quando que usa mais? No inverno. Portanto, historicamente, o gás natural tem pico de preços em dezembro, porque é o auge do frio, do inverno, no hemisfério norte. E aí, quando ele vai para o verão, que é junho, ele faz mínimas, historicamente. Não quer dizer que todo ano é igual, mas na média do comportamento dos últimos 50 anos é assim que funciona. Isso se chama sazonalidade. E é o que eu falei da história da previsibilidade, porque se eu entendo que o preço do ativo tem esse certo comportamento, eu posso tentar surfar essa onda desse mesmo jeito. Então, sazonalidade no mercado de commodities, principalmente agrícolas e energéticas, é algo extremamente importante. No caso das agrícolas, é diferente. Vou dar um exemplo. A safra de soja, lembrando que o contrato de soja é negociado nos Estados Unidos e, portanto, tem como referência o mercado americano. A safra de soja nos Estados Unidos entra em setembro a novembro. Agora, quando que é o fundo da sazonalidade da soja nos Estados Unidos? Agora. Por quê? Porque quando entra a safra, quando entra a safra, tem um monte de soja no mercado, o preço normalmente cai. Na entre safra, que é junho, no caso deles lá, é maio a junho, o que acontece com a sazonalidade? O que acontece com os preços? Sobe. É isso. Sazonalidade é um comportamento que se replica ao longo do tempo e traz um quê, e eu vou tomar cuidado com a palavra, mas é só porque eu não acho uma outra melhor, um certo quê de previsibilidade para os preços. E para quem entende isso, e só para explicar um outro detalhe, não à toa, no mercado de commodities, o que existe muito, Vlad, é o que a gente chama de especialização. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, trader de soja só opera soja. Trader de petróleo só opera petróleo. Por quê? Ele fica tão bom nas dinâmicas daquele ativo ao longo do tempo que não faz nem sentido ele operar outro. Muito, muito legal. Um termo que eu gosto, cara, o Lero Williams gosta quando ele fala de sazonalidade, é um roadmap. Então, você tem ali um roadmap, uma ideia de quando, onde o mercado tende a fazer um topo ao fundo, e ali você ser mais agressivo ou menos agressivo. Exatamente. Muito legal. Bom, vamos pegar aqui as perguntas do pessoal. Galera que está enviando aí, vamos achar aqui. Vários alunos aí do Maurício. Vamos ver se eu acho uma pergunta aqui da galera. A galera mais interagindo mesmo. Uma pergunta mais técnica aqui, vamos ver se o Maurício sabe, né? O que a Dilma fez que acabou com a liquidez no mercado de café aqui no mercado brasileiro? Não foi a culpa dela. O mercado de commodities no Brasil sofre de uma letargia da B3. Deixando bem claro isso para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E tinha liquidez, cara. Tinha. Em 2009, 2010, alguma liquidez. Não era a melhor coisa do mundo. Isso, não era grande, mas tinha. O Brasil negocia um contrato espelho da CNE, da Bolsa de Chicago. O que é um contrato espelho? É o mesmo contrato de Chicago, só que eles replicam no book da B3 aqui. E tem um outro detalhe, só que ele é cotado com referência Estados Unidos, cotado em dólar e em bushel, que é no sistema inglês, a medida, não é saca. A medida, né? É 5 mil bushel lá. No Brasil, eles até convertem para saca, mas é o mesmo contrato. Existe um contrato de soja referência a Santos negociado em reais e foi estreado na Bolsa de Chicago. Olha só, cara. É o nível do desinteresse da B3 em ofertar liquidez. Eu digo isso claramente porque graças a Deus eu não tenho rabo preso com ninguém nesse sentido, mas esse é o ponto. O mercado brasileiro, por exemplo, de commodities, o Brasil, a maior fronteira agrícola do mundo, a maior parte das negociações tem que ser feita em Nova York ou Chicago. Perfeito. Muito legal. E uma pergunta aqui, cara, relacionada a como você opera o mercado internacional tudo em dólar, né? Como é que você lida ali com o câmbio, com a cotação, como é que você faz a remessa, como é que é a história? Não lido. O que eu quero dizer com isso? É uma dica importante que eu dou para todo mundo que vai querer ter dinheiro fora do Brasil. O dia que você mandou dinheiro para o Brasil, eu vou falar como eu faço com o meu dinheiro, tá, Vlad? Na minha carteira, carteira no exterior e carteira no Brasil não se misturam. O que eu quero dizer com isso? Porque senão o cara começa a achar muleta. Sabe assim? Ah, mas o ativo caiu 10%, mas em reais eu estou ganhando. Não, amigo. Tipo, não. Não, né? Você comprou a 10, está valendo 9, você perdeu 10, né, bicho? Então não tem como 10%, né? Então esse é o primeiro ponto. O dinheiro foi mandado para fora, eu não mais converso em português, no sentido, não é mais em reais. Esse dinheiro está em dólar e fica em dólar. A partir disso, toda a gestão de risco da operação diz respeito à operação, não mais ao dólar. Eu vou comprar petróleo porque eu acho que vai subir. Não tem nada a ver com o dólar, tem a ver com o petróleo, né? Ah, Maurício, não tem correlação com o dólar e o petróleo? Não, o petróleo até pode ter relação com o dólar no sentido do fundamento, mas na minha carteira eu não misturo mais moedas e eu recomendo isso fortemente para as pessoas. Entendi. Cara, eu faço a mesma coisa, né? Na minha carteira que eu tenho fora também, cara, eu esqueço, eu nem olho, até porque eu vou fazendo remessa aos poucos, né? Exato, vai diluindo o risco da cotação do dólar ali aos poucos, eu não vejo nenhum problema. Vamos ver se a gente pega mais uma pergunta aqui interessante. Hora de diminuir posição nos Estados Unidos e aportar na Europa? Não. Qual que é a tua visão? Não, faz isso não, né? Primeiro que o mundo hoje mesmo, fez o dólar índex lá, o dólar contra as demais moedas, marcou a nova máxima, maior cotação do dólar frente às demais moedas em mais de 20 anos, desde junho de 2002. Ah, vamos botar isso. O DXY, né? Fez a maior cotação, ou seja, quer dizer que o dólar está mais forte contra todas as demais moedas que compõem o dólar índex, se não me engano, mais da metade do dólar índex é euro. Depois vem yen, é livre esterlina, franco, suíço... Franco e a japonesa lá. É, eu acho que é o coroa sueca, que tem um pedacinho. O yen acho que é o terceiro. É, são cinco, né? São cinco, são cinco. É o chamado dólar índex. É um índice que vem lá... Quando os Estados Unidos acabaram com o Bretton Woods em 73, eles criaram esse índice para tentar criar uma cesta de moedas lá, só para explicar rapidinho. Então, o que acontece? Se o dólar índex está subindo, quer dizer que os caras continuam vendendo o mundo e comprando os Estados Unidos, porque para o dólar índex subir, quer dizer que as demais moedas estão caindo frente ao dólar. Como é que isso pode acontecer? Comprando o dólar. E se eles estão comprando o dólar, quer dizer que eles estão indo aos Estados Unidos. Então, eu honestamente acho, e estou dizendo essa só a minha opinião pessoal do que eu estou fazendo com o meu dinheiro, eu ainda vou com a matriz. Ou seja, eu ainda vou com os Estados Unidos. É, eu não sei se você está vendo o meu gráfico aí. Estou vendo, estou vendo. Olha, já estava desenhado aqui. O cenário, minha visão, é buscar lá o 120. Está todo mundo com medo disso, mas que a chance é essa, é mesmo. Eu tenho exposição nisso aqui, faz tempo já. O UP é o ETF, eu sei. É, exato. Eu tenho exposição nesse negócio aqui. É bom. Eu tento não fazer trade. Não, até porque ele é super lento, né? É, nossa. Ele é muito lento. Você fazer 10% no UP é um movimentaço. Tem que ter uma baita expansão. Mas de novo, não é contra. É da natureza do ativo, né? Isso, isso aí, bacana. Qual que é o petróleo que você observa aqui no Trading View? CL, CL. 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 Ah, que... É, ele tem o... Esse é o preço negativo, essa zoeira aí que você está falando. É, ele está meio bugado. Eu costumo usar o UK Oil, sabe? É, o UK Oil é o petróleo... Qual que é a diferença? No Reino Unido. Ele é diferente... Ah, entendi. Duas diferenças principais. Primeiro, ele não é o petróleo principal, ele é o petróleo negociado no Reino Unido. E segundo, nem tem negócio quase, comparativamente. Então, como eu gosto de acompanhar preço e volume, né? Eu tenho que ir atrás dos dois. O preço, os dois se movem, mas volume, quem tem é o CL. Então, eu vou atrás do CL. Entendi. E o minério de ferro? O minério de ferro não é um ativo negociável, né? Ele é um preço de referência. Então, você até tem uns futuros, um em Singapura, outro negociado na China. O único que, de fato, é a referência é o que a gente chama de minério de ferro, 62%, negociado em Dalian, que é a maior bolsa de commodities da China. Mas esse você não vai encontrar aí. Não tem. Ah, entendi. Ele é só negociado. Porque, de novo, minério de ferro, quem compra é a China. E eles têm uma bolsa específica deles. Entendi. Muito interessante. Muito legal. Cara, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. E o ouro, hein? Qual que é a tua visão do ouro? Cara, o ouro é dos ativos que eu menos gosto de operar. Sendo muito sincero, eu acho muito ruim. Qual que você olha? Você usa o GLD? O GLD é um ETF, né? Que é o maior ETF do mundo, inclusive. É o GLD de commodities, né? E o GC, que é o contrato futuro do ouro. Eu, quando acompanho, acompanho. Eu sempre analiso o gráfico de contrato futuro. Nunca de ETF. Então, o GC é o contrato futuro do ouro, que é o maior do mundo também. É o semanal. É o semanal dele e está numa tendência... Tem gente que fala que é de alta. Eu acho que é de baixa. Pois é, cara. Eu, naquele ETF lá, que era o GLD, eu estava com a visão aqui de... de Cup and Handle aqui, mas... Sim. É, então, todo mundo está nesse... Da xícara. Não estou dizendo que não pode subir, tá? Está estranho aqui, cara. Mas na minha leitura, isso aí está feio para cima, viu? Eu estou achando que... De novo, pode ser que suba. Aquilo que a gente fala, a leitura minha é essa. Não tem nenhuma obrigação de dar certo, né? Mas isso, para mim, está com uma cara que vai perder esse fundo aí. Está. Olha o zigue-zaguezinho descendente aqui, né? É, isso está feio demais. Pois é, cara. Então, é isso. Minha leitura no ouro é isso. Mas é um dos ativos que eu... Das commodities é que eu menos gosto, assim. Porque é muito lento, né? É muito pouco volátil. Eu gosto de volatilidade. Fui formado no petróleo, né? Entendi. Então, eu sou um cara que gosta de volatilidade. Tá bom. Maravilha. Cara, nove da noite. Pô, deixar aí o Maurício descansar. Quero agradecer a tua presença, cara. Como é que o pessoal te acha? Então, tá bom. Eu queria, de coração, de novo, agradecer, Vlad, pela gentileza do teu tempo, pelo convite. Foi um privilégio. Gosto demais. Vamos marcar uma lá no meu canal, agora no Instagram, lá. Eu tenho o canal do YouTube. Vocês podem me seguir, Maurício Pelinello, aqui também. Mas eu, basicamente, replico nele meus conteúdos do Instagram, né? Porque a minha base principal é Instagram, Maurício Pelinello. Não sei se você tem fake no Instagram, mas eu estou com vários fakes agora. Nossa, toda hora. É barata essa desgraça. Mas procura lá, Maurício Pelinello. Você pode procurar lá. Tem 34 mil seguidores, sou eu lá. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Ah, obrigado, Vlad. Então, procura lá. Tenho muito conteúdo. Faço sempre, a cada 15 dias, uma live. Amanhã eu vou fazer, inclusive. Chamou de Boteco do Mal. Eu faço quase um ano e meio. Não, mais de um ano e meio que eu faço ele. Quase dois anos, na verdade. Amanhã, inclusive, vou falar sobre os três eventos de grande porte que vão vir nesse ano, daqui até dezembro, globalmente, geopoliticamente, que vão criar o rumo para as próximas... Para o que o mercado vai fazer a partir de 23, né? Então, é isso. Eu quero muito conteúdo de commodities, mas também vai lá. Arroba Maurício Pelinello. Meu sobrenome lá. Meu nome e sobrenome. Só chegar. Vai ser um prazer. Legal. Legal. E vocês que são aqui, meus seguidores, também não seguem o Vlad. Segue lá. FF Fábio Figueiredo. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Cara, sensacional. Obrigado pela aula. O pessoal adorou. Não tenho dúvida. Eu aprendi um monte de coisa. Só a primeira live de muitas, hein? Notem aí. Tu também, Maurício. Nota aí. Eu vou fazer outra live. Estou notado. Abração. Boa noite. Fique com Deus, Vlad. Um abração a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.